Música Fala rapaziada, aqui é o Florian Civil Game e hoje galera eu trago mais um vídeo não muito legal, beleza? Se você quiser se inscrever, você se inscreva, se você não quiser, tamo junto Mas se você quiser deixar aquele like, é nóis, beleza? E galera, hoje eu trago o pronunciamento da WTDS, né? Que no caso é a Dynamic Games, que eu acabei falando errado Eles finalmente se pronunciaram e eu vou ler aqui juntamente com vocês, então bora lá Está passando um print aí pra vocês agora E tem aqui ó, foi postada duas horas atrás aqui na página oficial do World Truck, tem aqui ó Olá galera, esta mensagem é para explicar sobre alguns acontecimentos dos últimos dias Sim, ó, algumas pessoas estão tentando se passar por nós e criando fake news Tanto sobre nossos jogos, quanto sobre nossa vida, nossa conduta Não sei, eu acabei lendo errado, é nossa conduta Pedimos que, por favor, não acreditem em informações que não estiverem em nossos canais oficiais Eu vou estar deixando o canal oficial da Dynamic aí, beleza? E vou estar deixando a página oficial do World Truck também, se vocês quiserem vir aqui ler, beleza? Então galera, vocês entenderam aí, né? Mas então galera, esse foi o pronunciamento da Dynamic Se você gostou, deixe seu like Se gostou, se inscreva aí também, ative o sininho, beleza? E esse foi o pronunciamento Me desculpa se eu li alguma coisa errada, é porque eu sou meio burrinho, né? Mas é isso, galera, é nóis Eu vou estar deixando o canal e a página oficial da Dynamic aí, beleza? Então é isso aí, valeu, valeu, todo mundo que ativo E é nóis galera, fui, esse foi o pronunciamento E é nóis galera, fui, esse foi o pronunciamento